Como bloquear todos os sites com conteúdo adulto pelo seu roteador Salve, meu nome é Elmo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como bloquear todos os sites com conteúdo adulto através do seu roteador Eu tenho um vídeo aqui no canal de como bloquear pelo seu computador ou pelo seu celular Mas aquela configuração em específico ela só vai servir para o aparelho que você configurou No caso, se você configurou no seu celular, só vai funcionar nele Esse vídeo aqui em específico de como bloquear pelo roteador, ele vai servir para todo mundo que está conectado no seu Wi-Fi Então todo mundo da sua casa vai ficar bloqueado Essa configuração é muito boa quando você tem um estabelecimento público e não quer que ninguém acesse determinado site com conteúdo adulto Ou até mesmo na sua família você quer evitar esse tipo de consumo Além disso, o DNS que a gente vai utilizar para fazer essa configuração, ele também evita que você clique em sites com malware No caso, vírus Então vamos ao passo a passo A primeira coisa que vamos precisar fazer no nosso computador é saber qual é o IP do nosso roteador para a gente conseguir acessar ele Para isso, a gente vai pressionar a tecla com a bandeira do Windows mais a letra R no seu teclado Vai abrir, essa caixinha do executar que abriu, a gente vai digitar CMD Você também pode pesquisar a bandeira do Windows e pesquisar por CMD e abrir A gente vai clicar em OK Ele vai abrir essa caixinha preta Aqui a gente vai digitar IP CONFIG Da forma como vocês estão vendo no vídeo Após digitar, basta pressionar ENTER E ele vai abrir um montão de informação O seu provavelmente vai aparecer menos informações Mas a informação que a gente precisa está nesse campo aqui Adaptador Ethernet Ethernet A gente vai precisar pegar esse Gateway padrão Que é esse número aqui Basta você clicar com o mouse e arrastar Agora o CTRL C aqui não funciona Então você selecionou da forma como eu fiz aqui Você vai dar ENTER Quando você der ENTER, ele vai copiar esse número aqui para a gente conseguir acessar o nosso roteador Você pode dar um e-sheet ou fechar Está gostando desse vídeo? O que tal inscrever no canal? Dessa forma você recebe os conteúdos em primeira mão E ainda faz parte da nossa comunidade amigável aqui no YouTube O próximo passo agora vai ser acessar o nosso navegador de internet Você pode usar qualquer navegador Mas eu recomendo que você utilize o Google Chrome Porque ele tem maior compatibilidade Aqui a gente vai colar aquele endereço que a gente copiou, aqueles números E vai pressionar ENTER Ele vai cair nessa página para você acessar o seu roteador É aqui que algumas pessoas não vão conseguir acessar Porque não vão saber a senha Mas infelizmente para fazer essa configuração você vai precisar saber o seu nome de usuário do roteador E sua senha Se você não mexeu no seu roteador, atrás dele vai ter lá Senha, no caso usuário e senha Atrás do roteador vai ter essas informações Agora, se o seu técnico de internet, ele que configurou Ele provavelmente trocou essa senha Ou se você der sorte, ela continua sendo a senha padrão que está atrás do roteador Então não custa nada você dar uma verificada ou até mesmo entrar em contato com o seu técnico E falar que você quer, necessita fazer essa configuração no seu roteador Aqui eu vou digitar a minha senha e o meu nome de usuário E vou clicar em registrar Após clicar em registrar ou acessar, ele vai abrir o painel do roteador Você não precisa ficar com medo e falar Meu Deus, tanta informação É assim mesmo, até porque a gente vai procurar essa informação aqui One, a gente vai clicar em One e ele vai abrir essas informações Em específico, esse roteador da Asus que eu estou utilizando Ele tem muita configuração Por isso que vocês devem estar achando estranho Mas provavelmente o de vocês deve ser mais simples e mais fácil de achar Em particular, eu acho esse o mais difícil que tem para poder mexer Para uma pessoa que não entende muito do assunto Mas a gente vai vir aqui, One E em seguida, a gente vem nessa configuração aqui Configurações de DNS da One Então você vai vir One, DNS E aqui o meu ele fala Conectar o servidor DNS automaticamente, sim ou não Por padrão ele vem sim Então ele vai utilizar o DNS da minha operadora Mas eu não quero Eu quero utilizar um DNS para bloquear conteúdo adulto E site com malware, com vírus no caso Então eu venho aqui e coloco não Agora vocês precisam saber o seguinte A Cloudflare, que é uma empresa muito conhecida no mercado Ela tem 3 DNS O DNS padrão, que ele não vai bloquear nada Tem o segundo DNS que é com filtro de malware No caso ele vai bloquear algum site que tiver vírus Alguma coisa do tipo E o terceiro que ele bloqueia malware e conteúdo adulto Em particular, a gente vai usar esses dois aqui Mas se a sua internet ficar lenta Você pode utilizar o do Google Mas o que acontece? O do Google não bloqueia conteúdo adulto Então a gente meio que vai ficar com esse aqui Por enquanto Tá, aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse número aqui Que é o 1.1.3 E a gente vai colar em servidor de DNS 1 Dessa forma que vocês estão vendo Em seguida a gente vai pegar o DNS secundário Que é esse que vocês estão vendo E a gente vai colar ele aqui Vai ficar dessa forma Com o que vocês estão vendo Após isso, basta você descer até o final E aqui no final Vocês vão observar que tem um botão de aplicar Quando vocês clicar em aplicar Ele já vai Ativar essa configuração É normal que quando você aperta em aplicar A sua internet Desconecte alguns aparelhos Mas depois ela vai conectar sozinha E após isso É só você tentar acessar algum site Que você vai ver que você não vai conseguir Acessar nenhum site pelo seu roteador Bom pessoal O vídeo de hoje foi esse Eu espero de coração Que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma Caso você tenha alguma dúvida Sinta-se à vontade para comentar Aqui abaixo Não se esqueça Se inscrever no canal Ativar o sino E nos vemos no próximo vídeo